Bom dia para toda a família Canção Nova, pois é, segunda-feira 10 de maio, agora 9 horas e 30 minutos, estamos ao vivo aqui de São Paulo e você já vê as imagens da Vila Mariana, por aqui olha, céu nublado né, o dia todo, períodos de céu nublado, termômetros entre 14 e 24 graus, aqui no CN Notícias você fica sabendo das principais notícias desta manhã, direto de Roma, Alísia Costa te deixa atualizado das atividades do Papa Francisco, no Vaticano o Papa rezou pelas mães e também pediu paz em diversas regiões do mundo, direto da Terra Santa, a Danúbia Gleiser comenta a declaração que o Patriarcado Latino de Jerusalém emitiu diante de confrontos que ocorreram na Cidade Santa, aqui no Brasil, nossas equipes trazem informação ao vivo de Brasília e de São Paulo, vamos para um breve intervalo com imagens da capital do Brasil, sol com algumas nuvens máxima de 24 graus, vamos juntos até 10 da manhã. O Papa Francisco fez um pedido por paz em diversas regiões do mundo, como Terra Santa, Afeganistão e Colômbia, no encontro na Praça São Pedro, o Papa também mandou uma mensagem especial para as mães e fez uma reflexão sobre o mandamento do amor, as informações com Alísia Costa. Bom dia a todos, nos apelos finais após a meditação do Evangelho e a oração do anjo, O Papa da Janela do Palácio Apostólico pediu mais uma vez pela paz na Terra Santa, disse estar preocupado com a crescente tensão na cidade de Jerusalém, que destacou ser um local com forte identidade multireligiosa e multicultural. Diz que reza para que a Cidade Santa seja um local de encontro e não de confrontos, e pediu soluções compartilhadas. O Papa também recordou o atentado em Cabu, no Afeganistão, também no Oriente Médio. Afirmou ter sido uma ação desumana contra aquelas jovens estudantes, recordando que pelo menos 50 pessoas perderam suas vidas em explosões em uma escola feminina no oeste de Cabu. Mas o Papa Francisco também recordou situações difíceis no nosso continente. Ele manifestou sua preocupação com confrontos violentos na Colômbia, que, como afirmou, tem causado mortes e feridos. Pediu a todos, inclusive os colombianos que estavam ali na Praça de São Pedro neste domingo, ele pediu que eles também se unissem a ele para rezar pela paz no país. Já na meditação do Evangelho do dia, o Papa disse que Jesus retoma aquela orientação de permanecer no seu amor. E a forma de permanecer, explicou o Papa, é seguir os seus mandamentos. O Papa explicou que o maior mandamento deixado por Jesus é o amai-vos uns aos outros. E recomendou a não sermos egoístas, a não buscarmos o sucesso, o dinheiro e a posse. E alertou para falsos amores, ou seja, aqueles amores que querem possuir, dominar o outro, recordando, inclusive, inúmeras mulheres que sofrem com a violência doméstica. Uma coisa que o Papa sempre presta muito atenção a essa situação das mulheres. Diz que o amor deixa o outro livre e nos ensina a autenticidade de cada um. Por fim, o Papa disse que o fruto do amor é a alegria, é a certeza de sermos amados por Deus que enche o nosso coração. Ele disse também que um distintivo do cristão é justamente a alegria, que mesmo em momentos difíceis, não perde a esperança, mas permanece com o coração voltado para o amor de Deus. Uma última notícia, Rodrigo. No final de semana, o Papa enviou uma mensagem aos que estavam promovendo a Vax Live, um grande show em Los Angeles que foi feito para ajudar na distribuição de vacinas em países mais pobres. E o Papa agradeceu a iniciativa, mas também deu um super recado. Ele falou sobre, nesse tempo, nós temos tantas preocupações com as variantes do vírus da Covid-19, mas nós temos que ter atenção com o que ele chamou de variante da lei de mercado, quando nós colocamos nacionalismo, lucros, propriedade intelectual, acima de leis, acima das leis do amor e da saúde da humanidade. Muito importante, mais uma vez, o Papa Francisco fazendo esse alerta sobre essa situação da pandemia. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. Bom, como a Lízia comentou, em Jerusalém, mais de 500 pessoas se feriram desde o início dos confrontos, iniciados na sexta-feira, em Jerusalém. Então, o diretor da Terra Santa, a Danúbia Gleiser, tem mais informações sobre uma declaração dos patriarcas e líderes de igrejas. Em uma declaração, os patriarcas e chefes de igrejas de Jerusalém sobre a recente violência na cidade disseram, Estamos profundamente desanimados e preocupados com os recentes acontecimentos violentos em Jerusalém Oriental. Esses fatos mencionados na mesquita de Awakzah e de Sheikh Jarrah violam a santidade do povo de Jerusalém e de Jerusalém como a cidade da paz. E continuam. As ações que comprometem a segurança dos fiéis e a dignidade dos palestinos que estão sujeitos a despejos são inaceitáveis. O caráter especial de Jerusalém, a cidade santa, com o status quo existente, obriga todas as partes a preservar a já delicada situação na cidade santa de Jerusalém. A crescente tensão, apoiada principalmente por grupos radicais de direita, põe em perigo a já frágil realidade dentro e ao redor de Jerusalém. E no final da declaração, as autoridades religiosas fazem o seguinte apelo. Apelamos à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade a intervir para pôr fim a estas ações provocativas, bem como a continuar a rezar pela paz de Jerusalém. Disseram os patriarcas e chefes de igrejas de Jerusalém. Rezemos então pela paz em Jerusalém, pela paz no mundo. De Jerusalém, Danubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E os conflitos entre policiais israelenses e os palestinos estão entre os principais destaques internacionais desta segunda-feira. Entre seus destaques, o The Guardian traz notícias de Mianmar e afirma o corpo do poeta de Mianmar, Kent T., é devolvido para a família sem órgãos. Esposa de Kent T. diz que ele morreu após ser levado para interrogatório no sábado. O poeta de Mianmar, cujas obras declaram resistência à junta governante, morreu na prisão e seu corpo foi devolvido com órgãos removidos, afirmou a família. Segundo o jornal, porta-vozes da junta militar não atenderam as ligações para explicar a morte do poeta. Entre os seus destaques, o The New York Times diz que as esperanças sobre a imunidade de rebanho global estão diminuindo, com o coronavírus ainda se espalhando rapidamente em grande parte do mundo e as campanhas de vacinação em massa lentas e desiguais. Segundo especialistas, isso significa que se o vírus continuar a se espalhar em grande parte do mundo, o coronavírus será uma doença sempre presente. E a manchete do britânico The Guardian destaca que a polícia israelense invade a mesquita de Al-Aqsa, antes do dia da marcha de Jerusalém. Cerca de 180 pessoas ficaram feridas durante a noite. A polícia israelense invadiu um local sagrado em Jerusalém que abriga o Domo da Rocha, após confrontos noturnos com os manifestantes palestinos. Ainda falando de notícias internacionais, a Espanha iniciou uma nova fase de relanchamento das medidas para conter o avanço do coronavírus. Mas o fim do toque de recolher já deu lugar a festas pela madrugada. Aglomerações, pessoas sem máscaras e sem distanciamento social. Assim foi a primeira noite depois do fim do estado de emergência vigente na Espanha nos últimos seis meses. Essas imagens foram vistas nas principais cidades do país. Muitos se esquecem, no entanto, que o vírus segue ativo. Mas é verdade, os números já são mais otimistas. O último dado do Ministério da Saúde diz que a incidência acumulada diminuiu a 198 casos por cada 100 mil habitantes. Apesar disso, mais de 8 mil novos casos e 66 mortes, segundo dados da última sexta-feira. Antes restrições de mobilidade depois das 11 da noite, agora uma liberdade quase que total. A partir de agora, as restrições passam a serem definidas pelos governos regionais. Em um primeiro momento, o uso das máscaras seguirá sendo obrigatório para espaços abertos ou fechados. Uma das medidas que muda em quase todo o país é sobre a abertura das fronteiras nacionais. A população já pode transitar pelo país, com exceção de três estados que preferiram manter o toque de recolher e a manutenção do fechamento das fronteiras. O horário do ocio noturno também foi ampliado com o fim do toque de recolher, entre uma e duas horas a mais na maioria dos estados. O governo da região de Madri orientou que a população mantenha o limite de seis pessoas durante as reuniões sociais, sejam em espaços abertos ou fechados. Nas igrejas, ainda segue o limite de 50% da capacidade dos templos. O Assubspado de Madri recomendou o distanciamento social, assim como o uso das máscaras. Também que a comunhão seja dada nas mãos. A seguir, direto de Brasília, vamos saber como está o andamento da CPI da Covid. Vamos para o intervalo com imagens lá do Nordeste. Você vê agora a praia de Aruana, em Aracaju. Por lá, muitas nuvens com chuva a qualquer hora. A máxima será de 28 graus na capital sergipana. CN Notícias de volta, agora faltando 15 minutos para 10 da manhã. Em Brasília, a semana começa com a expectativa de mais depoimentos na CPI da Covid. Então vamos à Brasília conversar com o Otávio Martins. Ele comenta também a nova remessa, né, Otávio, de vacinas da Pfizer para ser distribuída. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. As expectativas aqui no Congresso serão voltadas aí a mais uma semana de depoimentos na CPI da Covid-19. Serão ouvidos durante esta semana o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, e também representantes da Pfizer. As expectativas, então, voltam-se aí mais uma semana para a CPI da Covid, que também recebe mais documentos, né, documentos de órgãos, de secretarias de saúde, do Tribunal de Contas da União, também do Ministério da Saúde. Esses documentos vão servir aí para os senadores fazerem as perguntas necessárias para essas testemunhas que virão a CPI da Covid-19, que também pensa já na próxima semana, quando o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve acontecer. Falando também aí agora de vacinas. O Ministério da Saúde distribui mais uma remessa de vacinas da Pfizer. Mais um milhão de doses serão distribuídas igualitariamente para estados e também para o Distrito Federal. Essas doses serão destinadas à primeira aplicação. Lembrando que toda a logística de entrega de vacinas da Pfizer precisa respeitar aí um rigoroso esquema, já que essas doses precisam estar armazenadas a temperaturas bastante baixas. Então, é preciso seguir esse esquema para que elas cheguem aos estados e municípios com possibilidade de perda muito pequena e podem aí ser aplicadas na população. Voltamos com vocês. Obrigado, Otávio. E o Estado de São Paulo começa hoje a vacinação de pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e renais em diálise. Diálise de 18 a 59 anos. A expectativa é vacinar 120 mil pessoas neste grupo. A inclusão desse grupo faz parte do Programa Nacional de Imunização. Amanhã está prevista a vacinação de funcionários do metrô e de trens metropolitanos. Devem ser vacinados todos os operadores de trens, independente da idade e funcionários que têm contato com o público e idade acima de 47 anos. A semana começa com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil e no centro-oeste a umidade relativa do ar fica baixa na tarde de hoje. Veja como fica o tempo em todo o país. Chove no centro-sul do Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina e do Paraná. As demais áreas da região sul ficam com tempo firme. No sudeste deve chover apenas no litoral do Rio de Janeiro e leste do Espírito Santo. No restante da região, predomínio de sol. Tempo firme também na maior parte da região centro-oeste. Deve chover entre a tarde e a noite apenas no extremo norte de Mato Grosso. Já na região norte faz sol no Acre, sul de Rondônia e do Tocantins. Chove em Roraima e norte do Pará. Nas outras áreas, sol e pancadas de chuva. Tem chuva também no leste da Bahia e em grande parte do Maranhão. Chove rápido em Sergipe, Alagoas, leste da Paraíba e de Pernambuco e na maior parte do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A seguir, a gente conversa com uma especialista sobre os impactos das telas no desenvolvimento na fala das crianças. E a gente sai com imagens de Salvador, por lá, dia chuvoso, com máxima de 26 graus. Bom, agora no Canção Nova Notícias, edição da manhã, a gente vai falar sobre a comunicação dos bebês por meio do som que acontece logo nos primeiros dias de vida. As primeiras frases completas costumam surgir entre 2 e 3 anos. Mas e quando tem um atraso na fala? O que fazer? É sobre esse assunto que a gente conversa agora, então, com a doutora Renata Vigolvino. Doutora Renata, bom dia. Seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, esse assunto interessa muito para a gente que é pai, para quem é mãe, né? Porque a gente se preocupa com os filhos. E, claro, deixar na frente do celular, do computador, é cômodo para o pai e para a mãe. Mas quais os riscos? Qual o impacto da tela na vida das crianças, na fala das crianças? Bom dia, Rodrigo. É um prazer falar com vocês agora sobre um assunto tão relevante e tão atual, né? Tão importante em tempos de pandemia. Então, para que a gente entenda o impacto das telas na fala da criança, a gente precisa primeiro saber como é que a fala se desenvolve, né? Para que uma criança comece a falar, ela precisa desenvolver uma série de funções cerebrais e cognitivas prévias e que surgem a partir das experiências com os outros. Então, a criança, ela começa a imitar, a representar, através das brincadeiras e daquilo, das situações que ela vive no dia a dia. É isso que a gente chama de simbólico. E existe uma grande relação entre o desenvolvimento do simbólico e o desenvolvimento da linguagem. O uso das telas, tablets, celulares, televisões, computadores, principalmente nos primeiros mil dias da criança, que é até os dois anos, elas podem atrapalhar muito o desenvolvimento da linguagem. Por quê? Porque as telas, elas fornecem principalmente informações prontas. Então, a criança não tem nenhuma necessidade de interagir, de trocar experiências para receber aquela diversão. E essa ausência, essa falta de espera, essas experiências que não acontecem, vão diminuir esse desenvolvimento do simbólico, o imitar, o representar, e consequentemente vai diminuir o desenvolvimento da linguagem. Então, atrapalha bastante. É claro que é necessário um bom senso, principalmente em tempos de pandemia, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que está muito difícil, né? Mas não só o uso de telas, a gente tem que lembrar que a pandemia diminuiu as experiências no modo geral para os bebês. Por quê? Porque a gente deixou de ir para as festinhas, deixou de fazer reuniões com os amigos, deixou de ter os almoços de domingo na casa dos avós, por exemplo, deixou de ir para a creche, para a escola. Então, tudo isso diminui essa experiência da criança e diminui essa formação desse simbólico, que é um pré-requisito básico para o desenvolvimento de linguagem. Então, a gente tem pego crianças... Pode falar, Rodrigo. Não, a minha pergunta é justamente a próxima pergunta, né? Porque há uma anormalidade nas crianças, né? Na fala das crianças. Eu lembro que eu encontrei uma criança com dois anos que realmente ela não pronunciava nenhuma palavra e a mãe falou, é porque ela não tem contato com outras crianças. Então, se o pai e a mãe observam isso, quais as dicas, então, para esse pai e para essa mãe? Então, a dica principal é, se possível, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não se use tela de jeito nenhum em nenhuma quantidade até os dois anos. Eu sei que isso é muito difícil, então, o que eu oriento? Que use somente quando estritamente necessário e, de preferência, num conteúdo adequado para aquela idade, né? Por um tempo limitado, só para que você realize, às vezes, em uma reunião, né? Num teletrabalho, em casa, no home office, para que você faça uma comida, alguma coisa do tipo, que use só por aquele tempo necessário. Mas o mais importante é estimular o brincar. Tem que ser uma brincadeira de qualidade, né? Tem que existir uma conexão de verdade, sem atrapalhar. Então, no momento que o pai, a mãe, está brincando com aquela criança, que esteja longe, você também, adulto, né? Dos seus dispositivos eletrônicos. Então, esqueça o celular, não ligue a televisão, que acaba funcionando como um ruído de fundo, né? E uma luz indireta também. Então, estabeleça uma conexão. Uma dica importante, por exemplo, que eu dou para quem está fazendo trabalho em casa, né? Home office, que às vezes é muito difícil, porque a criança não entende, uma criança pequena não entende que você está ali, mas não está brincando com ela. É acorde mais cedo, antes de começar a trabalhar, brinque meia hora, 40 minutos, de uma boa brincadeira, né? Porque é através dessa troca, dessa experiência, que ela vai começar a imitar, a representar, a desenvolver esse simbólico. e começar a repetir as palavras, né? A começar a falar mesmo. Não adianta também só conversar e falar com a criança. O brincar é muito importante. Então, para os pais que estão notando algum atraso, estimule o brincar. Tanto brincadeiras, né? Adequadas para aquela faixa etária, às vezes empilhar blocos, né? Tentar agrupar cores. Brincadeiras que você estimule o sensorial, então tecidos diferentes, texturas diferentes, pegar numa areia, que às vezes a gente não está levando nossos filhos no parque, por exemplo, né? Mas também brincadeiras que envolvam música, porque aí já mostra a fala de uma forma diferente, com ritmo, com melodia, né? De uma forma lúdica. Converse, inclua aquela criança no diálogo da família, né? No dia a dia. Inclua ela como um ser falante. E dê tempo para ela responder, porque as crianças também, elas têm um tempinho um pouquinho mais lento de processamento daquela informação. Então, você tem que falar, e você tem que esperar a reação daquela criança. Não precisa ser fala. Ela pode ainda não estar numa fase de falar. Mas um sorriso, uma expressão. E aquela é a resposta. Você depois faz uma confirmação positiva daquilo, para que ela entenda a troca, o turno. Que um fala, o outro escuta, depois ela fala, e o outro escuta, né? Então, existe uma troca, um turno. Se a mãe ou o pai perceberem algum atraso, que realmente a criança não tem essa interação, não mantém um olhar com aquela pessoa que brinca com eles, não tem uma brincadeira adequada para aquela idade, realmente não está começando a balbuciar nada, a emitir sons, não quer, não tem entendimento, aí é importante passar por uma avaliação. Tá bem. Obrigado, doutora, pela participação. Essas dicas são muito boas, muito importantes. Fica essa dica aí, brincar mais com as crianças. E se preciso, buscar uma ajuda, porque tem muitos profissionais aí, muito bons, que podem ajudar seus filhos. Bom, a gente agora chama a Aline Mércio, que está aqui em São Paulo, e ela mostra uma pintura, né? Aline, conta para a gente aí essa obra do artista Cobra, né? Conta para a gente, é numa igreja aqui em São Paulo? Bom dia, Rodrigo. Isso mesmo, a gente está aqui no bairro de Pinheiros, perto da igreja dos Calvários, né? Essa obra aqui do Cobra, Rafa vai mostrar para vocês, ela tem 28 metros de largura, 7 metros de altura, e se chama Coexistência Memorial da Fé por Todas as Vítimas da Covid-19. A obra traz o retrato de 5 crianças das principais religiões do mundo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e cristianismo. A ideia dessa obra é trazer uma mensagem de fé e esperança nessa época de Covid-19 e também conscientizar para o uso da máscara. Ali no cantinho tem uma caixa, inclusive, para quem passa por aqui, deixar uma mensagem de esperança. Então, quem estiver aqui pelo bairro de Pinheiros, pode vir na Igreja do Calvário e apreciar essa obra aqui do Cobra Belíssima. Voltamos aos estúdios. Bacana, Aline. Obrigado aí pela dica. CN Notícias está terminando. Para quem está aqui em São Paulo, venha participar da missa em nossa casa de missão, às 7 da noite, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. Confira a programação no Instagram, arroba Canção Nova SP. Boa semana para você. Continue na companhia da Canção Nova. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho